Olá galera, aqui é o Garoto Faze, e bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um plugin que tá de graça por tempo limitado. Lembrando que é uma ação de terceiros, sem qualquer envolvimento do canal, e sim, é disponibilizado uma licença original e oficial do produto em questão. Sem mais enrolações, vamos lá. Aqui no site, que eu vou deixar o link na descrição, temos aqui a Imaginando disponibilizando o TV3 Acid Synth totalmente na faixa até o dia 1º de dezembro de 2024. Reduzindo aqui a página, pra gente ter umas informações de uma forma bem mais fácil, o plugin que custa 19€, tá por zero por tempo limitado, e você vai ter aqui um suporte e atualizações vitalícias. Então aqui, de primeira, a gente tem uma visualização da sua interface, nesse vídeo de demonstração, que eu não vou reproduzir aqui pra não ter nenhum problema, mas é bem tranquilo de você ver aqui a sua interface, como funciona, né? Bem extravagante aqui essa animação, mas é a proposta do plugin. Então conhecendo mais do que se trata, o TV3 é um sintetizador ali, gerador sequências de baixos. Então eles falam sobre a sua interface, que ela é bem simples, e como a gente observou aqui, realmente, é bem tranquilo de você navegar sobre ela. Eles também explicam como funciona ali a sua sequência, o seu padrão, que você pode gerar através do arquivo MIDI e colocar pra sua DOL. Vendo mais sobre as suas características, temos aqui osciladores, formas de ondas, controles ali de modulação e ínvalo, e de novo, bem tranquilo de mexer. Aqui eles enfatizam bastante sobre isso, sobre os MIDI's. E a disponibilidade aqui, com uma licença você pode utilizar em até 100 computadores, a demonstração é por tempo limitado, os requisitos pra suporte em macOS e Windows, e é só isso que a gente tem aqui na página. E uma curiosidade que eu deixei aqui pra você que assistiu até essa parte do vídeo, e não subestimou o plugin, é que ele é inspirado no Roland TB303, um software ali de baseline, caracterizado ali pelo Ace House dos anos 80. Então é, você vai ter um produto aqui na faixa, inspirado nesse carinha aqui, pra esgatar aí bem tranquilo, é só adicionar aqui, e ele já vai aplicar o desconto automático e você não precisa colocar nada, tá? Então é isso pro vídeo de hoje, se você curtiu deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber futuros vídeos e avisos como este. É isso, e até a próxima.